Muito bem, tá aí, olha. Olha, e o mau tempo provocou queda de árvores aqui na nossa região. A chuva que atingiu a região do Alto Uruguai no fim de semana provocou estragos em algumas cidades, principalmente da noite, aí na madrugada do último domingo, né? Em Marcelino Ramos, a ponte férrea que liga o município à Santa Catarina ficou bloqueada do lado do Gaúcho após uma árvore cair em uma das entradas. A árvore foi retirada na manhã de domingo pela prefeitura. Aqui em Erechim, uma árvore também caiu na região central da cidade. Ela foi retirada por equipes da Força Voluntária.